Olá famílias, eu sou o professor Ricardo Alexandre, coordenador do setor de orientação educacional da Secretaria de Educação e Cidadania. E esse é o nosso programa Em Família. Para o nosso bate-papo de hoje, conto com a presença da professora Poliana Ferracioli. Falei certo? Falou certo. Seja bem-vinda, professora. Obrigada, Ricardo. É um prazer estar aqui com você. Olha, o nosso tema de hoje, a importância de sonhar. Como é bom sonhar, não? Sim, muito bom. O sonho faz parte da vida humana de todos nós. É o sonho que nos move. Vamos falar um pouquinho, o seu local de trabalho, onde você está atuando atualmente, qual é a sua formação? Eu sou orientadora de ensino do projeto Pedagogia Empreendedora dos Sonhos, que acontece na rede de São José dos Campos, com as crianças do Pré-2, da educação infantil. Hoje eu trabalho no CEDEMP, que é o Centro de Educação Empreendedora. E todo esse trabalho de empreendedorismo é centralizado nesse setor, e nós trabalhamos com a educação infantil e com o ensino fundamental. Bom, para começar então o nosso bate-papo, a primeira pergunta, né? Qual a importância de sonhar? Pensando no nosso público, né? Crianças e adolescentes. Então, falando aí, não para uma determinada faixa etária, mas sonhar, ele faz parte da vida humana e é o sonho que nos move. Nós somos movidos pelos desejos, pelos sonhos, né? Nós só conquistamos aquilo que nós sonhamos de verdade, que nós desejamos de verdade. Então, o sonho nos move, né? O sonho nos impulsiona a alcançar aí os nossos objetivos, as nossas metas. É, você pensar em um sonho, talvez a pessoa comece a criar estratégias, né? De como conquistar tal objetivo, né? E o que se aprende, né? Nessa busca, nesse desejo de ter um sonho, existe um percorrer de aprendizagem? Então, eu costumo dizer que quem só sonha é um sonhador, mas quem sonha e empreende, né? É um empreendedor, né? Quem sonha e realiza é um empreendedor. Então, sonhar é natural, nós sonhamos com muitas coisas. Mas se planejar para a realização de um sonho é aquilo que é importante de verdade, né? Senão a gente fica só nessa esfera do sonho como uma imaginação, né? Como algo que não se concretiza. Então, é importante sonhar, é importante planejar, né? A realização desse sonho. E ao buscar a realização de um sonho, nós aprendemos muitas coisas, né? Nós aprendemos a ter comportamentos empreendedores, né? E o que seriam esses comportamentos? Os comportamentos empreendedores são algo que nós temos no dia a dia. Só que quando nós temos claro que comportamentos são esses, nós conseguimos aprimorar aqueles que talvez nós não exercitamos com tanta facilidade e conseguimos melhorar aquele que nós já temos com mais facilidade, né? Então, para realizar um sonho, nós precisamos buscar informações sobre esse sonho, conhecer mais esse sonho. Nós precisamos ter resistência, resiliência, né? Porque muitas coisas no percurso de busca de realização desses sonhos não vão sair conforme nós planejamos. Então, nós vamos precisar replanejar, né? Buscar outras possibilidades, não parar nos problemas. Então, ao buscar a realização de um sonho, nós colocamos em prática diversos comportamentos, né? Que nos tornam pessoas melhores. Nós costumamos falar muito desse empreendedorismo que não vai só no sentido de se ter uma empresa, de se ter um negócio. Mas é um empreendedorismo para a vida. É um empreendedorismo como uma forma de ser, né? Que parte de dentro para fora. Então, a gente fala muito de comportamentos, de ações, de atitudes, de postura, né? Ao empreender, ao buscar a realização de um sonho. Pensando na nossa realidade, né? Essa realidade do Brasil, das diferenças que nós sabemos que dentro de uma cidade, até as regiões são diferentes, né? Como esse pai pode aprimorar o dia a dia desse seu filho, da sua filha, para que ele possa sonhar? Por exemplo, para ele conquistar, ele tem que ter um equilíbrio emocional, ele tem que ter uma autoconfiança. Como trabalhar essas questões com nossas crianças e adolescentes? Sim. Existe um neuropsiquiatra chamado Vitor Frank, né? Ele criou a logoterapia. E essa ciência, ela surgiu dentro de um campo de concentração nazista, né? Em que ele fez parte. E ele observou que mesmo numa condição sub-humana, muitas pessoas conseguiam sobreviver. E ele foi construindo a tese dele, né? Ele já era neuropsiquiatra, mas ele foi construindo a tese naquele campo de concentração. E o que ele observou é que as pessoas que tinham um propósito, um sonho, um objetivo de vida, elas conseguiam lutar pela vida. E isso se assemelha também na nossa vida, né? Quando nós temos um sonho, um propósito, nós vivemos de maneira mais plena, de maneira mais completa e mais feliz. Então, o que a gente poderia dar como dicas aí para as famílias, para incentivar esses sonhos nos filhos? O primeiro delas é ouvir, validar esses sonhos. Será que nós já perguntamos para os nossos filhos, né? Para as pessoas que convivem conosco, qual é o sonho delas, né? Nós já observamos isso? Elas já nos contaram através das palavras ou das atitudes que sonham, o que elas almejam? Então, eu acho que o primeiro passo é ouvir, validar, dar importância. Depois, planejar, né? Incentivar os nossos filhos a planejarem esse sonho. Para que eles saiam dessa esfera só do sonhar, de algo distante, para a realidade. Então, planejar o que nós vamos fazer para conquistar isso. Auxiliá-los, mas não fazer por eles, né? Eles precisam trilhar esse caminho de maneira autônoma, né? De maneira independente. A família pode incentivar, auxiliar, mas não fazer pela pessoa, fazer pelo filho, né? Pelo familiar. Após esse planejar, algo também que é muito importante é refletir sobre o percurso. Então, olha, isso deu certo? Não. Então, a gente precisa persistir. Na vida, nem sempre as coisas dão certo. Muitas vezes nós temos que buscar outras formas de fazer, para que as coisas se realizem. Então, refletir esse percurso, né? É uma maneira de trabalhar com o empreendedorismo em família, né? Ah, eu não sei sobre, eu não sei o que fazer. Então, onde eu posso buscar essa informação? Quem pode me ajudar? Tudo isso são comportamentos dos empreendedores. Buscar informação, buscar uma rede de relações, pessoas que podem nos ajudar, né? A ampliar os nossos horizontes, os nossos olhares. E eu acho que o mais importante de todos, que eu acho que esse é o principal, é você como pai, como mãe, como um familiar, acreditar e empreender os seus próprios sonhos. Porque nós somos, antes de tudo, exemplo, né? Para os nossos filhos, para os nossos familiares, né? Então, nós educamos por esse exemplo. Então, não tem como eu incentivar isso na minha família se eu também não vivo, né? Na minha própria vida. Então, acho que é uma possibilidade de olhar. Nós, às vezes, vivemos a vida sem reflexão, né? Sem parar para refletir. Nós vamos vivendo, né? Cada dia. Então, o fato de parar e pensar qual é o meu objetivo de vida? O que eu sonho para esse momento? O que eu sonho a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo? O que eu sonho para a minha família? Por que não um sonho coletivo, né? Um sonho da família? O que nós desejamos alcançar? O parar e refletir já é um grande passo, um grande caminho para se incentivar os sonhos e para viver plenamente. É, você colocou a questão da família como modelo. Sim. E, às vezes, as pessoas que estão acompanhando o nosso programa hoje, deixaram de sonhar. Sim. Porém, em questões, né? Desacreditam no futuro melhor. Então, o pai tem sempre que ter essa memória, né, professora? Que eu sou exemplo para quem está dentro de casa. Com certeza. Então, falar sobre sonhos é importante, é isso? É importante. E eu acho que o mais importante que os sonhos nos trazem é a questão da autoconfiança. Muitas vezes nós não temos sonhos ou nem paramos para pensar sobre isso, refletir sobre isso, porque muitas vezes nós não nos achamos capazes de realizar, né, esses objetivos, essas metas de vida. Então, falar em sonhos é falar em autoconfiança, é falar em conhecimento de si, né? O que eu gosto, né? Geralmente, os nossos sonhos giram muito em torno daquilo que nós gostamos, né? O Fernando Dolabella, que é um autor que fala muito sobre essa questão da pedagogia empreendedora, da educação empreendedora, ele fala muito que os nossos sonhos são aquilo que faz brilhar os nossos olhos, né? E isso tem muita relação com esse conhecimento de si. Os nossos sonhos giram em torno daquilo que nós gostamos, né? Daquilo que nos impulsiona. Então, falar de sonhos é falar daquilo que me move, né? Aquilo que move a minha vida, né? Então, é importante esse autoconhecimento, né? Buscar a realização de um sonho tem relação com essa autoconfiança, acreditar-se capaz, né, de realizar os seus objetivos, suas metas de vida. A sua fala trouxe à minha mente a questão das competências socioemocionais. Sim. Ter isso desenvolvido auxilia na conquista de um sonho? Auxilia na conquista de um sonho e auxilia na vida como um todo. As competências socioemocionais, elas se relacionam com o empreendedorismo. Porque o empreendedorismo, ele fala de comportamentos, ações. Educação empreendedora, ela é nesse quesito também, né? De comportamentos, desenvolver comportamentos e ações. E as competências socioemocionais se relacionam. Pois, quando eu busco a realização de um sonho, eu coloco em jogo muitos comportamentos. Por exemplo, a resiliência. Nós acabamos de falar, um sonho nem sempre acontece de uma maneira fácil. Nós temos percalços aí pelo percurso, né? Alguns obstáculos, algumas coisas não saem como nós planejamos. Eu vou precisar de resiliência, que é uma competência socioemocional. Eu vou precisar me relacionar com outras pessoas. Saber mais sobre esse sonho. Perguntar para as pessoas, buscar informações, né? Então, eu já entro nesse enganjamento com as pessoas, que é uma competência socioemocional. E por que isso é importante para a vida? A BNCC nos fala muito da formação integral aí dos estudantes. Porque não tem como eu desenvolver somente aspectos cognitivos. Eu preciso desenvolver aspectos socioemocionais também. Porque esse é o ser humano por completo. Nós não somos só aspectos cognitivos. Nós somos emoções, nós somos comportamentos, nós somos relações, né? Então, quando nós desenvolvemos essas competências socioemocionais, nós estamos nos capacitando aí para uma vida mais plena. Por exemplo, num emprego. Eu posso ter uma formação profissional, né? E ser contratado por essa competência, né? Por essa formação, por essa competência técnica. Mas eu posso ser demitido. Isso, inclusive, é uma frase de muitos empresários, que eles contratam pela competência técnica e mandam embora pela falta das competências socioemocionais. Porque eu posso ter uma formação maravilhosa, ter muito conhecimento. Se eu não souber me relacionar com as pessoas, como isso vai se dar num ambiente de trabalho? Num ambiente de trabalho, eu trabalho com o coletivo. Não são só as minhas ideias que importam. Eu tenho as ideias das minhas lideranças, da minha equipe, se eu sou uma liderança. Então, a vida nos exige essas competências socioemocionais. Para que nós possamos ter uma vida de qualidade. Então, trabalhar essas competências socioemocionais é se preparar para a vida como um todo. Se preparar para o mercado de trabalho, se preparar para os relacionamentos, para a vida em família, para a convivência. Então, é muito importante. É fundamental. Não é possível ser pleno e se desenvolver fragmentado dessa maneira. Então, as competências socioemocionais, elas fazem parte da vida do indivíduo e da formação dos nossos filhos, dos nossos estudantes. É, pensando em questão de sonho, por exemplo, pensar em sonhar em fazer um piquenique no parque da cidade. Ok? Sim. Ou sonhar em ter um carro importado. O desafio da conquista do sonho faz ele um sonho. Por exemplo, o mais fácil ao parque da cidade não é considerado sonho. mas a Ferrari, o carro importado, é um sonho. Ou não é assim que se mede sonho? É, na verdade, não existe sonho certo e sonho errado, né? Sonhos são sonhos. Alguns, o que nós podemos, vamos pensar assim, ordenar, seria assim, o curto, o médio e o longo prazo. Alguns, às vezes, nós temos sonhos diários, né? Ai, que vontade hoje de comer um bolo, né? É um desejo, né? É um sonho, um desejo, né? Só que é algo mais palpável, algo a curto prazo, né? Outros não. Esses sonhos também, eles não giram somente em torno de ter, né? Muitas vezes, eles giram em torno do ser. É o que nós trabalhamos com as crianças do pré-2, no nosso projeto Pedagogia Empreendedora dos Sonhos. Elas trazem sonhos, sim, relacionados ao ter. Ao ter uma Ferrari, ao ter uma casa, ao ter um brinquedo. Ok, sem problema. Eles também fazem parte da nossa vida. Porém, o projeto traz um outro olhar. Que o sonho, ele vai além do ter. Ele pode ser o ser. Então, eu sonho em ser alguém melhor para as pessoas. Eu sonho em um local melhor para as pessoas viverem. Numa escola melhor, num ambiente melhor. Enfim, o sonho também pode ser voltado aí para o ser. Então, não há sonho certo e errado, né? Melhor e pior. Há simplesmente sonhos. Alguns a curto prazo, outros a médio prazo e outros a longo prazo, né? Que exigirão de nós aí um tempo maior, né? Um envolvimento maior, uma busca maior. Você falou da família incentivando a questão do sonho. Sim. Mas como que essa escola da educação infantil está incentivando os alunos, as crianças a sonharem? Primeiro, a gente precisa relembrar a importância da primeira infância. Né? Para quem nos acompanha em casa, esse período, né? Da vida humana, do zero aos seis anos, que é caracterizada como a primeira infância, é o momento mais importante na construção de um indivíduo. É um momento determinante. Então, tudo que nós incentivamos, trabalhamos nesse período, nós temos maior possibilidade, né? Das crianças se aproximarem, né? Se realmente tomarem posse, né? Desses comportamentos, dessas ações e levarem isso para a vida adulta. Então, por isso nós começamos desde a primeira infância, né? Com a pedagogia empreendedora dos sonhos e com a educação empreendedora. Porque nós conseguimos, de certa forma, utilizar desse período oportuno aí de aprendizagem, de absorção aí, de transformação do indivíduo, de construção do indivíduo, para, de certa maneira, plantar nas crianças essa questão do empreendedorismo como uma forma de vida, como uma forma de ser, que é tão importante, como por todos esses aspectos que nós conversamos, né? Nós, de certa forma, estamos mostrando às crianças que é possível sonhar, que elas são capazes de sonhar, são capazes de realizar e que existem ações, comportamentos que auxiliarão na construção e na realização desses sonhos. E nós vamos trazendo essa mensagem, né? Nessa primeira infância, de que elas são capazes, né? Que basta ter algumas atitudes, alguns comportamentos e que elas podem realizar, né? E isso a gente quer levar para a vida adulta, para que eles sejam pessoas completas, né? Pessoas que olharam o mundo, a vida, de uma forma mais plena, de uma forma mais eficaz, né? Então, por isso a gente começa desde a primeira infância. Olha, agradeço o nosso papo de hoje. E para finalizar a nossa conversa, né? Eu gostaria que você, mais uma vez, reforçasse com as famílias essa questão, né? De como planejar, de como ter essa escuta desses sonhos e como contribuir com os filhos nesse processo. Eu que agradeço a oportunidade e como uma mensagem final aí para as nossas famílias, vamos escutar, né? Os nossos filhos, as pessoas que moram conosco, os nossos familiares, escutar que sonhos eles trazem, incentivar esses sonhos, né? Auxiliar no que é possível, mas também não tomar a frente, né? Deixar que realmente eles sejam os protagonistas aí dessa história e correr atrás dos nossos próprios sonhos, né? Ser esse modelo, ser esse exemplo. Eu acho que são as melhores formas aí de incentivar essa vida mais plena, né? Esse se sentir capaz, essas competências socioemocionais que se relacionam muito com o buscar aí os nossos objetivos, os nossos sonhos de vida. Obrigado, professora. Eu que agradeço. Esse foi o Família de hoje trazendo esse tema tão importante, o sonho. E eu convido você a sonhar. Como foi colocado, não existe sonho pequeno, sonho grande. Tudo começa com um sonho. Incentive os seus filhos e tenha uma escuta. É importante ouvir. E nunca, nunca, né professora? Nunca fala para o seu filho ah, isso é bobagem, isso nunca vai acontecer. Tudo é possível. Nós temos que a Ricode mande as suas dúvidas, as suas sugestões e agradeço a participação de vocês. Até o próximo Em Família. E aí E aí E aí E aí Obrigado.